Olá mamás e papás, hoje vamos falar de como nós, enquanto pais, podemos ajudar os bebês a desenvolver a noção de partilha. Como é que nós podemos fazer isso no dia-a-dia? Então, todos nós pais queremos que as nossas crianças sejam generosas, que saibam partilhar os seus brinquedos, porque isso na verdade é uma competência de vida para o futuro, não é? Obviamente. No entanto, se calhar a forma como nós estamos a fazer não dá propriamente essa imagem, não faz as crianças sentirem que partilhar é uma coisa boa, que lhes dá uma boa sensação. E isto porquê? Normalmente estas situações de partilha aparecem, por exemplo, quando nós estamos com os nossos filhos num parque infantil e ele está a brincar com qualquer coisa e aproxima-se uma outra criança que pede o brinquedo ou que começa a chorar pelo brinquedo e a nossa primeira tentativa, a nossa tentação inclusive, é pedir ao nosso filho que empreste aquilo porque já esteve algum tempo a brincar e portanto agora é a vez do menino ou da menina que se aproxima. Ou, por exemplo, quando temos um jantar lá em casa e vêm uns amigos e trazem uma criança pequenina que começa a brincar com todos os brinquedos dos nossos filhos e eles começam a fazer uma grande birra e a nossa sensação é, se calhar estamos a falhar como pais, se calhar eu estou a criar uma criança demasiado egoísta porque ela só quer as coisas para ela e parece que diz que tudo é dela, parece que transmite esta mensagem. Agora ponha-se no ponto de vista deles, coloque-se nos garapinhos deles, nos pezinhos pequeninos que eles têm e pense, imagino que estava num parque a ler o seu livro preferido, de repente estava quase naquela parte em que o assassino é desvendado e aproxima-se alguém e diz, agora é para mim e tira-lhe o livro das suas mãos e fica a olhar para a pessoa e a pessoa vai ler porque já teve muito tempo a ler e, portanto, é hora de emprestar à outra pessoa. Ou então, imagino que chega num jantar com alguns amigos, pousa o seu telemóvel e um amigo querido te chega lá e diz agora é a minha vez, vou ficar com o teu telemóvel porque tu já o estás a usar há muitas horas. Como é que isso o deixava sentir-se? Como é que, que tipo de coisas iria sentir cá dentro? E pense, nós somos adultos, temos algumas capacidades cerebrais que os mais pequeninos ainda não têm. Então, vamos falar de algumas formas de fazer com que esta partilha seja algo natural, com que seja algo que a criança, ao fazer, sinta prazer nisso e a faça repetir mais vezes. Vamos fazer com que a generosidade seja algo que se construa de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque, de facto, quando nós intervimos nestas situações desta forma, o que nós estamos a fazer é mostrar que quem berra mais alto é aquele que vai ficar com o brinquedo, que o controle da situação e da generosidade é feito por algo externo e não interno, ou seja, externo porque são os pais que decidem, agora tu largas e agora tu podes ficar com isto a brincar. E isto não são sensações agradáveis, geram-nos sensações de raiva e de frustração com as quais os seres pequeninos têm muita dificuldade em lidar. Então, voltando atrás e percebendo por dentro do cérebro como é que isto está a funcionar, o que é que acontece para a partilha deste ponto de vista não ser uma coisa assim tão natural como nós gostaríamos que socialmente fosse. Primeiro lugar, as crianças não têm ainda a sensação de que as coisas podem ser dos outros. Isto porquê? Porque estão a desenvolver numa primeira fase, esta história da partilha só acontece por volta dos 5, 6 anos, começa a acontecer por volta dos 5, 6 anos de forma natural e com competência cerebral. Até lá eu estou a desenvolver um senso de self, ou seja, uma sensação de que ah, eu existo e não estou dependente da minha mamãe e do meu pai, ou seja, eu posso controlar alguma coisa aqui na minha vida. E de algum modo é como se eu estivesse a ser não egoísta, mas sim cientista, em que a experiência chama-se é tudo meu e nós somos as cobaias à volta dos nossos pequenos cientistas com quem eles estão a treinar esta competência. Então é quase como se eu tenho, isto é meu, então eu existo e começo a desenvolver esta sensação de independência. Por outro lado, a minha sensação de tempo quando sou pequenino é muito, muito diferente da nossa sensação de tempo enquanto adultos ou até em crianças maiores. Quando nós dizemos, empresta um bocadinho, a mensagem que a criança está a ler é nunca mais na vida eu vou ter este meu brinquedo. Ou seja, é uma sensação quase difícil para nós de perceber, mas é quase como se eu pedisse a alguém olha, arranjas-me um copo de água e alguém me respondesse tu nunca mais vais beber água na tua vida. Isto gera pânico, frustração e dá-me vontade de atuar pegando no brinquedo e trazendo para mim. Não é um sinal de egoísmo, não é um sinal de estar a ser mal comportado, é um sinal de desenvolvimento cerebral. O terceiro aspecto do desenvolvimento cerebral que não permite que as crianças emprestem as coisas, partilhem as coisas de forma tão natural como nós gostaríamos que acontecesse, é um facto dos centros de desenvolvimento cerebral no córtex pré-frontal de controle do impulso ainda não estarem desenvolvidos. E portanto, mãos e pernas servem para descarregar alguma tensão e aquele controle, eu percebo o conceito enquanto criança, mesmo com 3, com 4 anos eu já consigo perceber que é engraçado partilhar e dar a vez ao outro, mas em termos de funcionamento cerebral eu não consigo atuar dessa forma porque eu não tenho controle do impulso. Por isso o meu impulso é agarrar aquilo e dizer que aquilo é meu e eu não vou conseguir ter o planeamento, a tal parte que faz parte do córtex pré-frontal que ainda não está desenvolvida. Portanto, literalmente eu vou ter dificuldade em pôr em ação o conceito que eu possa compreender. Para os mais pequeninos, abaixo dos 3 anos, é chinês. É a mesma coisa que falarem chinês porque eles não estão a perceber nem o conceito, nem conseguem controlar o impulso de forma a nos agradar. Então, o que é que devemos fazer em vez de forçar de algum modo esta partilha? Em primeiro lugar, temos que ser o modelo dos nossos filhos. Temos que ter prazer e mostrar prazer em partilhar coisas e fazer com que eles percebam. Eles entendem muito mais pela observação, por aquilo que vêem e ouvem o que nós dizemos, do que propriamente por ensinamentos demasiado teóricos. Então, ser o modelo é a primeira forma. Em segundo lugar, nós podemos fazer brincadeiras em que partilhamos, em que um faz o papel e outro faz outro papel, em que temos a sensação de partilhar entre ambas as pessoas. E isso passa a ser uma coisa agradável para o bebê fazer, porque já vai estando habituada a esta espécie de faz de conta. Então, para que isto seja uma competência, uma capacidade que se vai desenvolver de dentro para fora e que a criança vai ter prazer, nós temos que ser capazes de esperar um pouco e temos que ser capazes de dar à criança o controle de quando é que ele quer partilhar. Ou seja, imaginemos, vem uma criança lá à casa e eu posso preparar isso, eu posso dizer, olha, se calhar hoje vem cá a Joaninha e nós vamos precisar de brincar com ela, se calhar ele vai querer conhecer os teus brinquedos. Quais são os brinquedos que tu escolherias para brincar com ela e para poderes emprestar quando ela chegasse? Então, podemos criar um cesto com alguns desses brinquedos para que quando a criança chega, não vá de forma descontrolada mexer em tudo e ativar estas sensações de frustração e de raiva no nosso filho. Nós já temos alguns brinquedos previamente preparados. Se estamos no parque e vem uma criança e aproxima-se, não devemos cair na tentação de dar o brinquedo à outra criança. Devemos falar com o nosso e dizer, olha, se calhar ele não tem um brinquedo como esse e está a achar o teu muito giro. Daquele bocadinho, quando tu quiseste, será que podíamos partilhar um bocadinho com ele? O outro vai fazer a birra, não é? Vai-se descabular, vai-se aterar para o chão e caberá aos pais do outro menino ser capaz de lidar com essa birra. Se nós formos os pais do outro menino, já sabem como lidar com as birras. Vamos reforçar esta ideia, vamos validar os sentimentos. Tipo, é mesmo aborrecido não podermos ter aquilo que nós queremos no momento. Eu sei que estás a sentir-me muito frustrada e com raiva e ao dizer isto ajudamos pegando ao colo, pondo legendas na situação. Regra geral, quando as crianças sentem os seus sentimentos validados, normalmente passam para outra ação, distraem-se com outra coisa sem nós termos que intervir muito. Para além disso, espera, paciência. Não está à espera de certeza que uma bebê de 6 anos consiga falar como um de 3 anos, certo? Então não vamos esperar que crianças até aos 6 consigam partilhar de forma tão natural como alguém que é mais velho, como algum adolescente, como algum adulto, como algum pré-adolescente. Vamos ter paciência também e fazer com que isso saia de dentro da criança. Vamos construir isso com ela porque isso vai aumentar a sua exiliência no futuro. Não se esqueça, subscreva, verifique no seu iPad, no seu telefone, se por acaso os seus meninos não andaram a mexer e já não têm a subscrição assinalada, se não têm o like. que transmitem estas ideias a outras pessoas, pode ser que sejam úteis também e que nós ganhamos mais seguidores aqui no nosso canal. E já sabem, ouçam os vossos bebês e sejam felizes!